A decisão atende a reivindicações de movimentos ligados à defesa dos direitos dos homossexuais. O decreto foi assinado pelo presidente Lula na véspera da 13ª Parada do Orgulho Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, nesse domingo em São Paulo, com o lema Vote contra a Homofobia. 17 de maio foi escolhido por ter sido nesse dia, no ano de 1990, que a Assembleia da Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. De lá para cá, a data é comemorada internacionalmente como o Dia de Combate à Homofobia.